E aí galera do meu canal, hoje vai ser mais um vídeo de Nicholas Responde Para vocês ficam falando, ai mostra o quarto, meu quarto está aqui, tá gente? Meu quarto sim, é muito grande, mas tudo bem Bom galera, esse é um vídeo legal que eu vou responder as perguntas que vocês vão mandar lá no Nicholas Responde passado Nicholas Responde 5 Aqui galera, e já deixa o like nesse vídeo aqui ó, aperta no laicão ó, apertei errado, calma aí Aqui ó, aperta no laicão ó, pronto, você já vai ter deixado o like no vídeo Vamos lá, se for a primeira perguntinha que vocês me mandaram Qual é o youtuber que você mais, qual é o youtuber que você mais odeia? O youtuber que eu mais odeio, o odeia? Cara O que eu mais odeio? Pra que você falar youtuber, chuchamos alguma coisa, os caras já vão lá, me xingar nos comentários Ah, mas sinceramente Qual é o youtuber que você mais odeia? Sinceramente nenhum Mas do que eu, do que eu assisto, ninguém que eu odeie Vamos lá, próximo youtuber E o youtuber que vocês, que você, o youtuber que você mais assiste? Hum, Felipe Neto Né? Próxima pergunta Ó, o Walter, ele me falou que eu só posso responder sim ou não Um, primeira pergunta, não, vai, continuando Já tomou enquadro da polícia? Não Te chama de algum apelido que você odeia? Não Já foi para a diretoria? Já Só que por um menino Tipo, é que ele fez coisa errada e eu fui junto com ele lá Que eu resolvi, só que eu não fiz nada, então não Mentiu sobre a identidade do seu nome? Não Usar a escova de dentes de outra pessoa? Não É, já ficou sem tomar banho? Não, não, tomo todo dia Não, acabei de tomar banho, por enquanto Já tô vestindo até outra blusa Não, vamos continuar aqui É Ficar com algum inscrito do canal ou seguidor deixa ele pra lá Não Andar pela casa pelada? Claro que não É, já saiu de pijama? Tipo, na rua, essas coisas? Já, já Tipo, mas foi coisa de dois minutos, então Mas eu já saí na rua de pijama assim Próxima pergunta Já usou cueca emprestado de um amigo ou primo? Claro que não Próxima pergunta Ah, não tem mais pergunta não Agora é outra pergunta Você já tomou detenção? Porque eu não sei o que é detenção É tipo Tingo da professora Essas coisas, tá? Não Nunca tomou detenção E é isso, galera Essas foram as perguntas que vocês me mandaram Lá Ah, galera Muito obrigado Pelo 50 inscritos Vamos ver se dá pra focar Tô com 50 inscritos, galera Muito obrigado, galera Amo vocês Galera É, já se inscreve no canal Vamos chegar a 60 60 inscritos 60 Cara Tipo, eu criei meu canal em 2018 Eu tô com 50 inscritos É bastante, né? Porque das 5 pessoas que eu tinha no meu canal antigo Ninguém quase sabia, meu nome Ninguém Eu falava um pouco de lugar, meu nome E é isso, galera Deixa o like nos vídeos E muito obrigado por esse vídeo aqui, ó Aqui, ó Esse vídeo aqui Que teve 1214 ação no meu canal Vou até deixar o like aqui, ó Vai ter 30 likes agora, ó Não Aí 30 likes Muito obrigado, galera Então Já se inscreve no canal Deixa o like Se esse vídeo bater Então Aquele vídeo passado O Nicolas lá O Nicolas responde 5 Se aquele vídeo bater 15 likes Eu vou mostrar meu quarto inteiro Tipo, eu só tô mostrando um guarda-roupa Essas coisas aqui Agora eu vou mostrar minha cama Isso daqui Minha cômoda Agora eu posso mostrar Ó, se esse vídeo bater Deixa eu pensar 10 likes 10 likes Eu vou mostrar todas as coisas que eu tenho da Adidas E da Nike Beleza? Então é isso, galera Se inscreve no canal Deixa o like Que é muito importante E se inscreve no canal Yeah Ah, galera Também eu comprei um celular novo Pra ter mais qualidade pra vocês Nos vídeos Depois eu faço um vídeo mostrando, beleza? Eu gravei um vídeo especial pra vocês Que vocês vão gostar bastante Que deu errado Mas foi um vídeo legal Vamos lá então Galera É isso Obrigado muito Pelos 50 inscritos, galera Amo muito vocês Muito obrigado Que se não fosse por vocês Eu estaria com 0, 10, 5 inscritos Então muito obrigado, galera Por ter divulgado o canal Por ter compartilhado Isso é muito importante, galera Então muito obrigado por tudo Beleza, galera? Então já se inscreve no canal Deixa o like Mete a mãozinha no like Boop Boop Coop E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí